Bora lá, bora lá Aí partiu, viajou a dupla, chega pra correr Morrimentando, Jair Wilson Vai e pega Vai lá Recebe o protetor, faz a volta, acredita Tranca do dedo, desacubre Boa lugar Troqueita do centro dessa dupla, vai no morão Boa, vai no bom, já pode voltar Boa da contramão, boi do lado errado Voltando, Vinícius Boa da contramão, boi do, vai lá, boa parte Fija ali, vai boi Por trás, senhor Troqueita do centro da pato, vai se apresentar Vai no boi, movimentando, vem brex Aqui, vem brex, acredita, partiu, foi embora Vai descendo a dupla, se apresenta, volta lá, o Ito Ito, Ito, pode vir Vamos lá, troqueita do centro da pato, vai se apresentar Vai no boi Vai no boi Vai no boi Vai no boi Ainda Tudo bem, valeu Boa do morão, já pode voltar Isso Ei, Júnior Aí é o Júnior Lelê Aí desce da carga toda Tudo bem, tudo certo Pra dupla, se apresentar No morão, que vem agora Chega pra cá, movimentando Vem de Hugo Chega lá, Hugo Já volta Zin, zin, zin Vem agora, zin Zino, morão Já pode entrar Zin, vem, zin, vem, zin Vem, zin Só que eu tô aberto Boi parte Trabalho, acontece A dupla, desce Vai no boi Acredita, leva o desce do dia Ele vai sempre Aí é o senador Você apresenta No morão Que ferrou A 37 Tiago Marão Diagraão Aí é o centro Tudo Aí é o senador Apresenta No morão Já pode voltar A salagura Aí é o senador Acredita Lá é o desce do dia Alvoi, Jair Só por Jair Ok, ok Tudo certo Para não Passar Para o set Autorizou A ver Jair Se ele faz A volta Acredita Ele desocupacela Aí vai Desce A doutor Alvo Vai pra frente Acredita Desocupacela Retur Prepara A roupa Para correr Vem, zin Vem, zin Vem, zin Agora 25 Agressão Acredita Desce Segura E não Deu Alô Alô Vamos que Vem, Béx Vai, Carlos Henrique Zero Enrola Puxa Vai, depois Já dessa Douglas Apresenta A volta Para cá Movimentando Juliano Vem, Béx Vem, Béx Vem, Béx Vem, Béx Vem, Béx